Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um tema 48 horas Evolution. Vocês estão preparados? Hoje a aula vai ser de circuito. Serão cinco tipos de exercícios diferentes, usando como material. A garrafinha pet com areia ou um par de halteres. Vamos usar a cadeira, vamos usar o colchonete e vamos usar o degrau ou o step. Quem não tiver step, pode fazer o mesmo movimento no chão mesmo, tá? Dá certo do mesmo jeito. Nós já vamos partir para o alongamento e vocês vão me acompanhando no exercício para ser executado, ok? Então, vamos lá alongar? Vamos começar com o braço. Isso, vamos lá ao outro lado. Aê, bracinho atrás, mãozinha atrás, segura no cotovelo, puxa. Outro lado, vai. Estica o braço lá em cima. Estica para frente, vamos lá. Para trás. Aí, relaxa. Pé na frente, outro atrás. Vamos alongar a panturrilha. Vamos lá. Agora, troca. Começou. Capricha, vai. Aê, vamos segurar. Pézinho, para alongar a coxa. Aê, outro lado, vai. Aê, vamos alongar a coluna. Abaixa. Abaixa. Pode devagar. Aê, muito bem. Bom, tempo total de exercício vai ser de 15 minutos, um minuto em cada exercício, ok? Vocês tanto podem fazer sozinhos, como eu vou fazer, ou então chama mais pessoas para fazer junto. Dá cinco pessoas aqui ao mesmo tempo. Aí, a troca de exercício vai sendo nessa mesma ordem, sendo que quando a pessoa estiver lá no step, ela vai vir para fazer o primeiro exercício, até completar três vezes a mesma sequência de exercício, ok? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vou acionar o cronômetro, só um minuto. Aí, muito bem, valendo, então. Vamos fazer o toquezinho no pé. E aí, a gente já vai aquecendo, não é verdade? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Capricha, vai. Vamos lá, Ana, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos juntos. Capricha, vamos lá, vamos lá. Atenção. Está do pezinho, saltitando, abaixa, o pezinho toda vez, perdeu o joelho. Fica sendo exercício de braços, de pernas e de abdômen. Muito bom. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos juntos. Isso. Isso. Muito bem, muito bem. Atenção. Cadeira. 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 Senta na pontinha da cadeira. Segura embaixo. Levanta o joelho. Abdominal. Sentado. Solta o ar. Puxa. Solta. Puxa. Listo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, capricha. Vamos lá, capricha. Isso. Vamos lá, capricha. Força. Levantou. Deita. Cotovelo. Contrário do joelho. Vamos lá, capricha. Vamos lá, soltando o ar. Na hora que está erguendo o tronco. Isso. Vamos lá, vamos lá. Força no abdômen. Vai. Vai. Vambora, vambora. Levantou. Vamos lá. Sobe no degrau. Desce. Sobe. Desce. Vamos lá. Quem não tem degrau, faz o pulo do sapo. Vambora, vai. Solta o ar. Puxa. Puxa. Solta. Puxa. Puxa. No ar. Aê. De novo. Vamos lá. Toquezinho no pé. Vambora, vambora. Capricha Isso! Bora, vai! Capricha, capricha Vamos lá, vamos lá! Isso! Vamos lá, pessoal, vamos! Pega o pezinho Aproxima Cotovelo com cotovelo Levanta a coxa Trabalho de peitoral e costas Coxa E abdominal Vamos lá! Vamos lá! Abre bem E fecha bem Isso! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Atenção! Senta na pontinha da cadeira Toca um pé Toca o outro Tic-tac Trabalho de cintura Vambora! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Capricha! Capricha! Isso! Vamos lá, vai! Vambora, vambora! Capricha! Capricha! Vamos lá! Deitou! Levanta uma perna Levanta a outra Vamos lá, vai! Vai! Solta o ar! Puxa! Solta! Puxa! Chuta lá pro alto, vai! Trabalho de costas Braço Abdominal E coxa Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Trocando a perna Trocando a perna Trocando a perna Trocando a perna E aí Vambora! Vem, volta Toque no pé novamente Terceira série, vai Vamos lá, vamos lá Vem, volta Vamos lá, vamos lá Vamos lá Capricha, vai Bebe o pezinho Peso lá em cima Lá embaixo Flexiona o joelho Vamos lá Para Dobra o joelhinho Na hora que abaixa Vamos lá, vamos lá Vou mostrar de ladinho Vamos lá, vamos lá Isso Bora, vambora Isso Vamos lá na cadeira Alcançando A pontinha do pé Senta na ponta da cadeira Vem com o bracinho Nessa posição aqui Para fazer esse trabalho Levanta uma perna Levanta a outra Trabalho de abdome Coxa Peitoral E costas Vamos lá Capricha Vamos lá Bora, vambora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vambora Vambora Vamos lá Vambora 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 Só mais um pouco Vamos Levanta Vambora Aê Quinta de um lado Vambora 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Atenção! Aê! Muito bem! É isso aí, pessoal! Completamos, então, mais um dia de queima 48 horas. Evolução! Deixa eu beber uma água. Vamos alongando. Gente, já são 29 vídeos do queima 48 horas Evolution. Eu estou muito feliz com isso, de vocês estarem me acompanhando e já tendo, apresentando, né, resultados satisfatórios. E isso é maravilhoso! Eu sou muito grata, primeiramente a Deus, por me inspirar e me capacitar para estar atingindo vocês em suas casas, promovendo saúde, qualidade de vida, fortalecimento muscular, emagrecimento. isso é fantástico! E eu parabenizo a todos por esse sucesso, porque a determinação é de vocês. Cada um corre atrás dos seus sonhos, não é verdade? Então, quem está correndo atrás, fazendo direitinho, com certeza, está tendo bastante resultado. Então, amanhã, é o nosso Queima 48 Horas Evolution, número 30, e assim encerraremos essa série de programa do Queima 48 Horas Evolution. Mas vamos lá, vamos seguindo em frente. Então, até amanhã, com a graça de Deus. Um grande beijo. Tchau, tchau, pessoal!